E experiências, né? Hoje, muita gente, obviamente, eu falei a coisa do engenheiro de obra pronta. Ah, tirou o Everton Ribeiro da vida, ele vem jogando muito mal. Hoje, o técnico fez a experiência com o Vidal, que entrou bem no jogo até lá, entrou ao Ali. No intervalo, teve que tirar o Gerson, porque sentiu lá uma pancada. E aí, voltou o Everton Ribeiro, pegou um segundo tempo, tirou de volta a redonda. Só se defendia, basicamente, tinha um contra-ataque perigoso, mas passava muito tempo de defesa fechada. E aí, o Everton Ribeiro, que é um ótimo jogador, eu vinha dizendo, inclusive, o Everton Ribeiro ficar de fora de um jogo contra o Valtar Redonda, porque o técnico fazer uma experiência, não significa que ele foi banido do Flamengo, que nunca mais vai jogar, que o técnico não gosta dele. Não, foi só uma experiência. Eu trouxe a ver no jogo, participou do primeiro gol, passe, porque teve um belo corta-luz do Pedro na inovação do Gabriel, e fez até um bom jogo, pega um pedaço do jogo, já que o, ainda mais depois do gol de empate, o Valtar Redonda vai sentindo, vai cedendo a pressão, aí os espaços vão aparecendo, e o jogo criou mais. Agora, chamar de três volantes, o Thiago Maia, esse é volante, Gerson e o Vidal, acho que é demais, porque a gente precisa se livrar um pouco também dessa terminologia, né? Se você olhar, no meio do campo do Líder, o Líder do campeão europeu, tinha o Rinaldo, tinha o Henderson, tinha o Fabinho. Três volantes, um, entendo como três meias, que jogam, que desarmam, que jogam, que desarmam, que jogam. E três homens na frente, que eram o primeiro, Salah e Mané. É muito curioso isso, esse rótulo, como se todo jogador da posição fosse um jogador de características de marcação e mais limitado. Não falando de jogadores que têm qualidade técnico, o Gerson não está bem, evidentemente, ficou muito tempo sem jogar, jogando muito pouco, trabalha muito tempo para ele recuperar a sua melhor forma, técnica e física até. E o Vidal é um jogador de nível internacional, não é um jogador qualquer, é veterano, tudo mais, não estou falando de um cabeçudo. E o próprio Tiago Maia é um volante de bons recursos, acho que ele não é um jogador meramente um cão de guarda ou coisa parecida. Mas são as opiniões das pessoas e tem muita gente agora dando opinião sobre o seu amante, especialmente pessoas que têm vítulos concorrentes porque não se conformam com a situação. Essa coisa mal resolvida do Vitor Ferreira com alguns palitianos é uma coisa realmente que é difícil até de entender, né? A paixão não correspondida, sei lá, que diabo é isso? Muito bem, vamos aqui as mensagens, vamos dar um pouquinho de água?